E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara, hoje eu tô aqui pra começar um vídeo de não escolha o Pokémon lendário errado E eu tô aqui com o Juan pra fazer isso, fala aí mano Fala aí pessoal, beleza mano? Ó, hoje a gente tem que ter sorte hein, não pode escolher nada de errado aqui cara Porque vai ser ruim velho se a gente escolher errado mano, vai ser muito ruim velho Verdade galera, então ó, tem esses baús aqui que a gente vai pegar, pega aí mano E o outro baú lá do outro lado E eu vi que não tem Master Ball e isso é um problema, a gente vai ter que pegar Master Ball também Você quer um pouco que eu te dou? Daí, daí, beleza Então gente, tem oito Pokémons lendários aqui e ele pode vir com o level bom, pode vir com o level ruim Tem uns até que pode vir em Shine, Juan, sabia? Eita É velho, então o negócio aqui galera, vai ser meio difícil saber porque eu não sei qual que é qual, entendeu? Então a gente vai ter que escolher o certo mano, na sorte Então acho que eu já vou começar, beleza? Vai lá, pode começar você Então galera, antes de eu abrir aqui, eu quero pedir pra vocês passarem no meu servidor do Discord aí Que tá na descrição e nas redes sociais aí também E agora, spawner o Giratina hein O que será que ele é? Level 60, tá? Até que... Não é tão bom É bom, é bom, é bom É mais ou menos, vai Não é fraco não, tipo assim, é ok, tá ligado? É verdade, por ser lendário também né, tá bom É, posso escolher? Vai, escolhe aí mano, só não vale repetir hein Eu vou aqui no Zapdos mano Beleza É Zapdos? Tem um pokémon mesmo É, são Zapdos Beleza galera, bora, vamos ver hein Caraca, Zapdos Nossa mano, isso é louco véi Nossa mano Nossa mano, que sofre Tô ferrado galera Deu pra mostrar no vídeo o que? Aham Level 80 e Shine ainda mano Caraca Nossa galera, que cagada É o Shine que a porta tava aberta Já que a porta dele tá aberta, eu vou escolher ele então Deixa aberto Beleza, spawn aí véi Boa Vamos lá Level 50 Ah não Ah galera, o level do pokémon do rua era 80 véi Você é louco, eu tô ferrado mesmo É moleque, o meu é louco Mas a gente, eu tenho duas chances ainda e você tem mais três né É isso aí Vai lá então Mano, eu vou no Rayquaza Ah é, vamos ver Nossa mano, eu tô com vontade de escolher aquele ali ó Ah é? Oentei? Não sei se você escolhe agora o Rayquaza ouentei Comenta aí galera, Rayquaza ouentei hein É, Rayquaza ouentei mano Qual vocês escolheriam aí no lugar do rua? Vai, eu vou nessa daqui Ah é? É Beleza Vamos ver Nossa mano, vamos ver galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai meu Deus do céu Olha, tá aqui hein Ah, você senta Droga velho Igual meu Giratina ó Será que você vai pegar o level 50 também? Vamos ver, vamos ver Tomara mano, tomara Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Mano, esse Pokémon aqui ó Eu vou escolher ele eu acho Então, ele é um lendário novo aí Acho que é o lendário mais novo que lançou no Pixelmon Que é o Zygarde E ele geralmente é bom mano Ele geralmente vem com o level maior alto na Lucky Block Da hora Então vamos ver aqui, vai vir aqui velho Assim né Vamos ver Level 33 Nossa senhora Nossa meu Deus Esse aí era o errado com certeza Nossa Cara Não, esse aí é troll demais Mano, trollou muito esse galera Mano, eu vou escolher esse aqui então vai Eu escolhi aquele Qual? Escolhi esse Ah, Raikwaza, beleza mano Raikwazazão moleque Esse foi literalmente o errado galera Eu escolhi ele mano Foi muito azar Nossa mano Deixa eu ver esse Ah, level 50 Ah, se ferrou também Que droga mano Tá bom vai Tá velho Ó, já foi vários level 50 Veio o errado Então talvez tenha sobrado o melhor Vai Cegara, vai lá Vai lá Mano, o Mewtwo geralmente é muito roubado Então tá muito na cara eu ir nele Eu vou no Kyogre Ó, tem aqui ó Esse aqui é aqui mesmo Ah, o Geratina O Geratina eu já peguei já Já pegou Tem outro lá Ah não, já tá suave então É, beleza Então eu vou no Kyogre velho Você vai ficar com o Mewtwo então Porque esse aqui é meu último Ó Nossa velho Ele é shine Olha mano Leva 80 também É OP hein velho Nossa senhora mano Caraca mano Até que a gente tá equilibrado Vou jogar esses igar de fora Ah, tá equilibrado Com certeza E o Mewtwo com certeza é troll mano Porque ele já é muito forte Não, não Ele leva 60 Nossa, 70 velho Boa velho Caramba, boa Poderia ter peado o Mewtwo também Só que o Kyogre foi melhor eu acho né Ele levou 80 Vamos ver na batalha né mano É, a gente vai ver na batalha Mas antes da gente batalhar A gente tem que abrir o Lucky Block né velho Beleza, bora Bora lá De modo de zero Ó, vamos fazer assim Juan Vamos abrir as normal primeiro Pra dar um suspense aí Depois a gente abre as de lendário Tá bom Demorou Vai, vamos abrir pertinho aqui Pra um ver no outro Tá Eu vou capturando só pra não ficar espalhado aqui Sei lá Eita, você já abriu de lendário já velho Eu aqui não Era normal Caraca Vou pegar então Você tá moscando aí ó Bora Sai fora Bicho tá querendo me desafiar aqui rapá Ixi Ó, tá vacilando galera ó Se vocês fossem eu Você pegaria esse lendário que o Juan abriu ó Se for, não galera Não pode pegar não Fala a verdade Ó, tô sendo amigo hein Porque se eu fosse zoado Eu já teria capturado hein É mesmo, eu sei Mas se bem que tem uma máquina de troca aqui Aí poderia trocar depois Tô tomando uma coça aqui Bicho não deixa eu fugir velho Capturou? Aham Ó, eu vi um lendário ó Iiii Iiii Oxi Esse aqui ele tava desafiando É, tava querendo me desafiar Mas o Pokémon não tá gostando muito de você não hein velho É mano Não tá indo com o saco cara Ó, três de uma vez É porque faz tempo que eu não Eu não jogo aqui ó Aí os caras tá com raiva de mim Ah, verdade galera Ó, vamos lá Beleza Captura a filha da mãe Aí Eu não gosto de capturar enquanto tô na batalha Eu saio e capturo Mas às vezes eu perco o Pokémon fazendo isso Eu me ferro É Quando é um lendário Eu já perdi lendário fazendo isso Sou muito boa É zoado isso Beleza Tem quantos ainda, normal? Tô com três Três? Eu já abri todas Opa, eu spawno lendário aqui ó Sério? Mais um? Aham, aí ó Igual? É Oxi, o Rô tem dois iguais velho Caraca Beleza Eu não consegui nem um lendário aqui nas aqui Block Pronto, eu abri mano, tudo Beleza, bora lá Ó Esse aí é parceiro do outro que você olha lá Que você pegou o repetido Vai, eu vou limpar aqui ó Pra gente poder enxergar Vai, vamos abrir um puro, vai Beleza Você já viu o meu lá? Olha Ó, mano, esse aí é bom hein, velho Você tem um YouTube e esse aí Os dois é psíquico Tem um vídeo no seu canal aí que a galera gostou bastante desse Pokémon aí, né? Deoxy, tem uns cinco vídeos de Deoxy aqui no meu canal Da hora Vai lá Dois, três e... Ó, é lendário também, mano Leva CT e tá... Muito ruim, muito ruim Olha Ah, falou merda Vai, vai, vai Pera, deixa essas Pokébalas bugadas saírem daqui Porque geralmente sai e faz vir Pokémon ruim Ih, sai fora Com a sua cara Vai, vai, vai Nossa, se peram Vou roubar, vou roubar Vai roubar Olha aqui ó, agora Uf Ah, falei ó A Pokébala tá aqui Você bugou essa Lucky Block Ah Tá, pera ó É, eu vou te dar uma, vai Eu vou te dar uma Não, é zoado isso aí, eu não sabia É, você não sabia, então tá, mãe Mas agora sabe, então não vacila de novo Agora sei, vai, vai Três, dois, um e... Ó, esse aí é um Ultra Beast Salva ele Ó, tem mais três, hein, ó Um, dois, três e... Bora ver Nossa Muito da hora, velho Esse aqui foi, acho que o primeiro lendário que eu peguei no meu canal inteiro Eu acho Vou abrir aqui, ó Beleza, beleza De novo, velho Isso aí Esse aí já foi... Já foi... Sei lá Não, vou pegar outra, não é injusto, velho É, é injusto, velho Que troll, mano Espera É por causa que tá aí embaixo disso aqui, será? Que droga, hein Nossa, level 50, mano Vai dar Eu vou continuar abrindo aqui, tá vindo sorte pra mim Nossa, que merda, mano Olha isso, velho Tá, só que falar aí, ó Tá, mas veio coisa, então... Sem choro, velho Não, mas veio o Suicune, não veio? Antes, sim Então Vou abrir aqui, ó Ah, vou tomar banho Tá, eu vou abrir perto da água aqui Já pensou ver um Kyogre também? Vai lá Um, dois, três e... A última, hein? Articuno, boa Nossa, mano, boa Tá, hein Você tem mais aí? Tá aqui, ó A última A última Nossa, muito bom, mano Muito bom É bom, é bom, é bom Boa, velho Tá, agora eu vou abrir essas amarelas aqui normalzinha Vou abrir tudo de uma vez mesmo, assim, ó Isso aí dá pra tacar Taquei Veio uma Nether Star Não sei se dá pra trocar, velho Deixa eu ver aqui também as minhas Vou abrir tudo na fileira aqui, ó Tá abrindo? Ah, eu nem tô vendo se abrindo Opa Nossa, mano Caraca, veio coisa de ouro, mano Aham Nossa, veio um templo dentro do outro, velho Nossa, quanto de amante, velho Mano, todo bugado aqui dentro Veio três bagulho Tá, mano Mas eu não sei se, tipo, tem o NPC que troca os minérios aqui Eu tenho que dar uma olhada lá Beleza, vamos lá ver Tem a loja, né Imagina, a gente não pode comprar É, mano Acho que não tem, não, velho Ah, então vamos fazer o quê? É a vida, né Então, ó Eu tenho 20 diamantes Então eu vou pegar 10 doce raro, pode ser? Aí você tem quantos diamantes aí? Eu tenho 40 diamantes Aí você pega 20, beleza? Beleza Ok, cada 10 diamantes Quantos doce raro? Cada 10 é 5 Beleza Sei lá, eu não sei se na lojinha oficial era assim Mas vou deixar assim mesmo Agora é hora de escolher os Pokémon, hein, mano Você acha que tá com um time bom, hein? Aham Só sei que eu vou colocar doce raro no meu look aqui, hein Ah, não vale escolher ataque não, hein? Não? É porque é na sorte Bora, eu só vou dar mais peça aqui pro meu Raikosa Peça? Aham Ah Vou dar todas as peças aqui pra ele Tá preparado? Preparado E você? Bora 3, 2, 1 Let's go 1, 2, 3 E morreu Ixi, me arrancou dano Ixi, eu nem arranquei dano em você Ferrou Ai Mas você tá arrancando mais, filho da mãe Ai Morri Toma Filha da mãe GG GG Acabou Acabou, GG GG Morreu Que Pokémon é esse, hein, mano? Eu não conheço Tamanho Peraí, galera Faz esse tempo que o Ruan não aparece no canal, hein Agora que eu reparei É, mano Tá, deixa eu ver Já toma, né? Já toma, né? Ih, não foi ataque Nossa, que caraca Que dano, mano Ferrou, hein Vou morrer, eu acho, velho Nossa, mano Caramba, o bichinho matou o Raikosa, mano Lembra que você falou que esse Pokémon aqui era muito ruim lá? É É, eu lembro Meu Deus, mano, não é isso, velho Caraca, mano Que bicho OP, velho Eu juro que eu não escolhi ataque, hein, ó Ô, bicho OP é exaça, cara Caraca Muito, mano Eu descobri o ataque aqui, velho Tá, se bem que esse aí também é muito forte, hein Será que eu aguento? Não Não Tá Ele tá com os ataques ferrados aqui, mano Putz Eu não gosto disso Tá Haha Ixi, articuno, filha da mãe É, não sei se vai ser tão bom, não Te paralisei Ah É, o articuno não vai ser tão bom, não Vai arrancar um pouquinho Mas eu vou morrer daqui a pouco Eita, se não me arrancou dano Ah, só porque eu falei Nossa Boa Morri Ixi, eu coloquei o articuno Suicune assim, do nada Uf Não, mata, mata, mata Ah, eu vou te matar Vai dar Te paralisei Mas vai dar Boa Nossa, mas arranquei vida, hein É, velho Esse aí foi trabalhoso Esse decrum, hein, velho Na moral Tá, Suicune contra Entei Os dois cães lendários, hein, galera Mas eu vou morrer mesmo sendo de água Eita, ou não? Morre logo Nossa, ele podia ter vindo com um ataque zoado aqui, pra te ferrar Zoado Nossa, mano, que pesado, hein É Esse aí Caraca, morreu Morreu Meu Deus, velho Caramba, mano, da hora Mano, e ainda não usei meu Pokémon Supremo de todos, velho Que foi esse aqui, ó Eu não usei ele Muito bom, velho Esse aí é top Esse aqui eu tava... Minha carta na manga Esse aqui era Mas então, mano O que você tem pra falar aí Nesse fim de vídeo Galera, deixa o like aí, mano E se quiserem ver mais vídeos como esse aqui aí, ó No canal do Cegara Mano, comenta aí qual o próximo poderia ser E é isso aí É isso aí Passa no meu servidor do Discord Me segue no Instagram No Twitter Muito obrigado por assistir até agora E se inscreve no canal Falou